Artigo 213, tá bom, gente? Ele fala que o juiz, ele pode realizar, gente, qualquer diligência necessária para a obtenção da prova. Qualquer diligência necessária para a obtenção... Diligência, sabe o que é? É quando o investigador dos campeões vai até o local. Isso é diligência necessária, pessoal. Tudo bem? Legal? Então, só para deixar claro. E isso está no CPC. Agora vamos para o Código Civil, do 1238 ao artigo 1244. Ele fala que é imprescindível a comprovação de fatos e circunstâncias que podem demandar a investigação. O que eu quero passar aqui para todos vocês, pessoal, que o juiz, a lei fala que pode ser utilizada a comprovação. E essa comprovação se faz como? Pessoalmente. Então, o Código Civil deixa isso muito bem claro. Quer mais base legal? A lei de registro público, tá, gente? Registro público, perdão, 6573, que pode ser consultada para verificar a situação do imóvel. O Estatuto da Cidade também, 10.257, 2001, que aborda a regularização fundiária e uso campeão urbana. Além do parcelamento do solo urbano, tá? Muitas vezes quando a pessoa invade uma área que não podia, etc, etc. Estou na lei 6766, de 79, tá? E também o Código de Defesa do Consumidor, 8078, 90, no caso de uso campeão de imóveis adquiridos em contratos de compra e venda com cláusulas abusivas ou em situação de vício oculto. Isso acontece muito na Baixada, tá, gente? Na Baixada Litorânea, em que a pessoa compra um determinado imóvel achando que está próximo à praia, só que está longe. Aí começa uma discussão enorme. Pode entrar também a nossa função, tá?